Olá, meus amigos do canal Te Interesse, eu sou o Merino de Souza e nós estamos aqui no São Bento, mais uma vez aqui, estamos chegando aqui com cá para fazer as doações da dona Cláudia. Legenda Adriana Zanotto Olá, pessoal! Chegamos aqui na casa da Cláudia, né? Ricardo Raimundo e esse pessoal aqui maravilhoso, né? Então a gente veio hoje para fazer a entrega das doações, das doações que o povo fizeram para ele. Está aí, está bom? Vamos sentar aqui um pouco. E nós vamos fazer, pessoal, nós temos aqui algumas coisas que a gente conseguiu para vocês. E aí, como estão? Tudo bem. E a Maria do Rosário. E aí, Maria do Rosário, te interessa, meu irmão? Olha para cá. Oi, Maria do Rosário. Tudo bem? Tudo? Gente, Cláudia, é o seguinte, teve algumas pessoas que mandaram aqui. Olha, deixa eu ver aqui. Aqui tem, bota no para cá, essa aqui é duas sacolas de roupa. Duas sacolas de roupa, duas sacolas de roupa, que é a Josiane, Josiane, né? Digital Influência, a nossa amiga ali do residencial, está doando para vocês. Está bom? Está doando para vocês. Nós temos também, nós temos também aqui, outra, outra, outra sacolinha de coisa, que foi ali a Arlete, Arlete ali da Marmoraria, do Aeliton, né? Eles doaram isso aqui, essa cesta para vocês, está bom? E deixa eu ver aqui, essa aqui também, essa aqui também, deixa eu ver. Ah, tá. Essa aqui é uma cesta que o nosso amigo, amigo Lelé, né? O nosso amigo Lelé, o amigo da gente, sempre está pronto para ajudar quando a gente precisa. Ele está doando, doando para vocês. Gente, nós estamos falando nome, não é porque ninguém pediu para falar nome, não. Mas é porque é uma forma de prestação de conta. Quando alguém doa alguma coisa, ela precisa ter certeza que vai chegar no destino. Ou seja, na mão da pessoa que era para ser dada a doação, tá bom? E também eu me sinto bem, é uma forma de prestação de conta, tá certo? Eu gosto de fazer isso, a minha consciência para ficar tranquila. Então, eu gosto, né? Tem pessoas que nem gostam que a gente fale o nome, mas é porque eu me sinto melhor, tá bom, gente? Por isso que eu estou falando, eu estou falando o nome aqui. Nós temos aqui também, pessoal, nós temos também aqui, acho que foi a doação ali da Ana, da Ana, bota para cá, da Ana ali da Pátis União, sempre ajudando também. Nós temos aqui também, temos aqui também, essa, aqui é uma, uma, não é sexta não, aqui é caixa, né? É caixa de fruta ali que a frutaria, a frutaria Verde Frute, Verde Frute, está doando. Eu climar, né? Eu climar, uma pessoa muito bactena também. Está certo aqui para você, está certo? Deixa eu ver aqui mais, até que tem mais aqui. E temos aqui, gente, temos aqui, deixa eu ver aqui, aqui as anotações, né? Que eu anotei para não esquecer. Nós temos aqui alguns presentes também, que a Regina Calçados está doando, né? Está doando. Eu me sinto bem, gente, eu me sinto bem em falar, porque são pessoas que têm um bom coração, está certo? Eu vou entregando aqui, vocês vão voltando para o lugar, eu não sei se, para quem é? Para tu, velho. Esse aqui é o teu. Esse aqui é o teu. Como é teu nome? É o Gabriel. Pega, Gabriel, a sacola pode ficar também. Deixa eu ver aqui. Aqui tem, é, para ti, Raimundo. Não abre agora, não. Tá? Se vocês quiserem abrir só no Natal, é bom, né? Já está com presença do Natal. Muito bem, está aqui. Deixa eu ver se aqui é para a Maria Paula. Ou? Maria Paula. Maria Paula. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, acho que é para ela. É para ela aqui. Como é o nome dela? Raquel. Raquel. Aqui é para... Essa aqui é para... Não, não é esse, não. Não é esse, não. É a... É a Rosário, Rosário. A Maria do Rosário, acho que é esse aqui, deixa eu ver. Não basta esse aqui, não. Pega a Maria do Rosário, segura. Isso é Maria do Rosário. Deixa eu ver, está faltando ninguém mais não, né? Ah, está faltando ela ali. Aqui, está. Deixa eu ver aqui. Cláudia, Cláudia, está aqui. E Raimundo. O Raimundo, você vê com essa cola para poder... Obrigado. Gente, nós queremos agradecer todos vocês, está bom? Que estão acolhendo essa família, fazendo essas doações. Mas, Cláudia, eu tenho uma surpresa muito bacana para você. Eu tenho uma surpresa muito bacana para você, mas eu ouvi falar que você é boa de velso. Eu ouvi falar que você é boa de velso. E eu queria que eu só te... Eu só... Eu só digo o que é se você dizer um velso. E aí, combinado? Combinado. Combinado? Pois vamos lá, vamos lá. Fica pertinho, pega pertinho aí. Vamos ver. Já? Um, dois, três. Fala alto. Um, dois, três. Pô, Jesus. Quando eu era pequenininho, tem mais um botão. Pera aí, pera aí. Ei, silêncio, para poder ouvir direitinho. Vai para a Rede Globo. Quando eu era pequenininho, tem mais um botão. Carregar o papai no bolso, tem mais um coração. O bolso procurado, o papai cai no chão. No chão, no chão. Ô, meu Deus. Como mamãe era querida. Mamãe era querida, ficou no meu coração. Ah, o pai caiu. Aê. O pai caiu. Gente, para não ficar só no da Cláudia, também eu tenho um velso para dizer. Se for bom, você vai de pau, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Tanta laranja madura, tanta lima pelo chão. Tanto sangue derramado, que mataram um boi. Tá legal? Muito bem. Pessoal, como ela falou o velso dela, eu tenho uma surpresa para ela. Gente, Cláudia, teve um pessoal que mandaram alguns valores, alguns valores para vocês, tá certo? E eu gostaria de entregar aqui para vocês, tá bom? Tá bom. E eu vou começar aqui. Olha. Vamos ver aqui. Aqui teve... Teve... Teve um... A Raimundinha. A Raimundinha é uma das melhores costureiras ali do Chique Chique, tá? Ela doou 20 reais para você. Ela viu o vídeo, tá bom? Doou para você. Aí você vai falando e vai agradecendo. Eu falo e você... Estou falando na pessoa aí. Teve uma pessoa de outro estado que doou mais 20 reais. Muito obrigada. Eu já tenho tudo. Teve também... Opa, deixa eu ver aqui. Onde é que está aqui? Teve... O Hilton. O Hilton é um colega da gente, né? Muito bacana. Sempre ajudando. Doou mais 20 reais para você. Eu já tenho tudo. Tá bom? A gente... Eu não comprei, gente. Eu não comprei alguma coisa de comer porque o dinheiro, ela sabe o que fazer. Pode ter alguma coisa que ela queira bem particular. A gente nunca sabe, né? Então, o dinheiro, a gente está entregando o dinheiro. Deixa eu ver mais aqui. Quem foi aqui mais? Deixa eu ver... O Hilton, o Hilton. O... Teve... O Jociel. O Jociel, meu amigo. O Jociel. Está doando 50 reais. Muito obrigada. Para você, o Jociel, ali da caixa de construção. E... Tem... Tem... Tem a... Arlete. Arlete que doa também a H6. Arlete ali da... Ali da... Da marmoraria, né? Doa a Hilton. 50... Minha irmã está querendo... Não chora, não, minha irmã. Não chora. Teve também ali o... A doação... A doação do Marcos Leite. Marcos Leite já chegou, né? Ele trouxe antecipada aí a doação do Marcos Leite. Inclusive, nós queremos agradecer muito a ele também, né? Por ter dado a assistência pra nós. Todo gosto do coração, né? E é isso aí. Muito bem. E é muito importante. Muito bem. Vamos continuar, vamos continuar. Nós queremos dar aqui também a... 100 reais. A Neuza. Neuza de São Paulo. Mandou pra você. A Neuza de São Paulo. Obrigada. Certo? Obrigado. E temos também o... O Zé. Raimundo. É Raimundinho. Também de São Paulo. Inclusive, é um primo meu. Né? Gente boa. Ele tem uma casa de... Uma casa do Norte. É isso mesmo. Lá em São Paulo. Mandou 100 reais pra você. Tá bom? E, por último aqui, foi o Lourenço. Lourenço ali de Piripiri. Um amigo nosso, né? O Lourenço. Que doou também 100 reais pra você. Tá bom? Muito obrigada. Que você possa fazer um... Que Deus abençoe todos que estão me alivando. Amém. Muito bem. Pessoal, ela também... Ainda tá faltando algum material escolar. Para as crianças, né? Material escolar. A gente percebe aqui... Eu mostrei no último vídeo que a gente fez. Tem uma madeira que tá estragada, né? Alguma madeira que tá estragada. E ela precisa muito. No inverno, a gente não sabe como vai ser. Mas se você não viu o primeiro vídeo... Procure lá. No canal te interessa. Tá certo? No canal te interessa. Se você não é inscrito ainda... Se inscreva lá no meu canal. Dê um likezinho. Não tem esse nomezinho vermelhinho aí que você tá vendo? Na tua tela aí abaixo. É só clicar lá. Triscou lá e já se inscreveu. Tem uma mãozinha assim também. Só triscar lá é o like. Tá? Você fazendo isso... Triscando no like... Que é aquela mãozinha assim... O YouTube vai entender que você gostou dos meus vídeos. E vai indicar para outras pessoas... Os meus vídeos. Ali o canal vai crescer... E eu vou ter mais oportunidade de correr atrás... De ajuda para esse tipo de família. Tá bom? Então nos ajude. Eu não sou nada. Eu sou apenas... Eu sou apenas um porta-voz... Dos silenciados. Tá bom? Então nos ajude a ajudar... A quem precisa de ajuda. Tá certo? Gente... Se você quiser ajudar mais... Nos ajude. Nos acompanhe. Ah... Me siga também lá no Instagram. O meu Instagram tem bem pouquinho gente, pessoal. Me ajude lá. Tá bom? Instagram. Também é... Te interessa. Chegou lá no Instagram. Te interessa. Vai aparecer lá o meu Instagram. Tá certo, gente? Outra surpresa. Outra surpresa. Deixa eu ver esse óculos aqui. Pessoal, a Maria Paula... Ela sente dor de cabeça. O óculos dela tá vencido. Certo? Tá vencido. E não tá servindo. A mãe dela disse que ela... Toma remédio. Toma remédio. Não adianta, né? Então tá vencido. Então esse óculos aqui... Já foi embora. Sabe por quê? Nós ganhamos o óculos dela! Nós ganhamos o óculos dela. Pessoal, um óculos aí de 4 mil reais. O Alisson. O Alisson. O Alisson da ótica saúde dos olhos. Doou. Doou o óculos pra ela. Né? O Marcos Leite nos deu uma força lá. Meu amigo. E foi show. Ganhamos o óculos da Maria Paula. O Raimundo. Gente, vocês têm alguma coisa a dizer? Para os nossos amigos? Para os anjos? Os anjos. Vocês são anjos. Anjos da providência. Vocês que ajudaram todo o pessoal. Todos vocês que ajudaram. Temos que agradecer, não é isso? É isso aí. Pois é. É como o irmão Tava falou, né? Nós queremos agradecer. Queremos agradecer. Agradecer. A cada um, gente. Não dá pra falar direito. Porque eu tomei médio controlado. E eu tomei um. E fico embolado. Não está direito. Então, minha homens me perdoando aí por embolamento. Mas eu quero agradecer de todo o coração. A cada um que ajudou. Tá bom? Nosso amigo, o Marcos Leite. Nosso irmão também, né? E todos os irmãos. Nós somos todos irmãos, né? Nós somos todos filhos de Deus. Amém. Pois é. Eu quero agradecer a cada um que ajudou. que siga lá o nosso irmão aqui, né? Que continue bombando cada dia mais. Ajudar mais gente que precisa. Muito bem. Maria do Rosário, tem alguma coisa a dizer? Não. Obrigada. 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 Cláudio, vamos finalizar. Eu? Vamos finalizar. Quer dizer alguma coisa? Não. Muito bem, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, nós estamos finalizando esse momento tão especial. Pessoal, não existe uma sensação igual que você tem. A melhor sensação que você pode ter é aquele sentimento de ter ajudado alguém. Tá bom? Eles estão de parabéns, mas vocês estão muito mais de parabéns porque ajudaram essa família. Tá bom? Pessoal, te interessa. Nos ajude a ajudar a quem precisa de ajuda. Vamos dar um tchau pra eles? Tchau! Tchau!